Perguntaste-me outro dia Tu ficaste admirado Sem saber o que dizia Eu menti naquela hora E disse que não sabia Mas vou-te dizer agora Almas vencias Noites perdidas Sombras bizarras Na morgania Cantam o fia Choram guitarras Amor, ciúme Cinzas e lume Dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Se queres ser o meu Senhor E tens-me sempre ao teu lado Não me fales só de amor Fala-me também de fado O fado O fado que é meu castigo Existe para me prender O fado é tudo o que eu digo Mais o que eu não sei dizer Almas vencedas Almas vencedas Noites perdidas Noites perdidas Sombras bizarras Na moraria Cantam o fia Choram guitarras Amor, ciúme Amor, ciúme Cinzas e lume Dor e pecado Amor, ciúme Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Tudo isto é fado Almas vencedas Noites perdidas Sombras bizarras Na moradia Cantão de fias Choram guitarra Amor, ciúme Cinças, ilume, dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fardo Muito obrigado Bravo! 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 Obrigada.